e fala minha gente beleza pura esse é benist e nós estamos no meio do inverno é em primeiro lugar queria agradecer a participação de todo mundo tá sendo muito legal muito interessante todo mundo dando ideia todo mundo participando contando como é que estão jogando em casa né que que tá acontecendo muito legal isso tudo tem gente dando dica tem gente falando da tradução por exemplo muitas pessoas falaram da tradução é a tradução não é compatível com esse mod né com essa versão do mod ok ele é compatível com a versão anterior mas a versão anterior eu acho bem 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 pior que essa então vamos jogar em inglês por enquanto de repente vai aparecer alguma tradução a gente pega ok então beleza minha gente então é partiu nós estávamos alinhando essa parte aqui da nossa cidade vamos dar um play um pouco mais mais rápido para gente né ver as coisas acontecerem nós estamos fazendo pedras aqui agora com a nossa pedreira muito bem perfeito 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 nós poderíamos começar a usar a cera da abelha né eu acho que seria uma excelente ideia a gente tentar fazer a gente tentar fazer vela por exemplo né opa chegou mercador vamos ver o que ele tem para nós trade ele tem bastante semente mas agora é é a gente ainda não tem a grana né a gente ainda não tem essas esse dinheiro todo tem muita mercadoria barata aqui tirando a pérola é claro e as ervas o resto é muito barato não vale a pena então a nós temos aqui mil seis mil seiscentos e não chega nem perto do que do que precisa ainda né bom e tem coisa mais barata tem animais que são mais baratos tem algumas oportunidades melhores para a gente fazer comércio eu acho que eles alinharam aqui ainda não né para aí vamos fazer um negócio e resolver essa situação aqui assim eu acho que agora eles alinharam né bom pelo menos eu não tô vendo desnível tudo bem tudo bem vamos começar a botar casa por aqui já que nós estamos querendo começar acumular um pouquinho de pedra né vamos fazer uma casa de pedras deixa eu ver se tem mais pedra para cá e tem mas não tem muita né tem mas não tem muito e tá bem longe da nossa cidade bom é melhor a gente deixar acumular um pouquinho vamos dar play e nós temos bastante lenha para passar o inverno tá de boa aqui pode parar de trabalhar e os builders trabalhadores ok não tem nenhuma construção vamos fazer não fazer casa vamos fazer casa temos 11 crianças não são muitas né fazer casa vamos fazer casa de pedra então já que a gente tá falando e tal e tudo mais vamos fazer começar a fazer casa de pedra aqui no centro do vilarejo aqui tá bom que tá uma boa localização vamos respeitar essa rua aqui se for possível deixar espaço e vamos fazer uma uma de pedra e vamos vamos dar um upgrade em alguma casa daqui do centro certo deixa essa casa ser feita ver se tem alguma casa vazia que a gente possa fazer upgrade que deu falta aqui logs é bom e vamos pegar algumas árvores aqui aqui já tá na hora da gente colocar um uma madeira né e é vão fazer isso é uma produção de madeira aqui também e é madeira 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 você o mais simples né eu não sei porque eu tô usando aqueles outros ali bom é já já disse aí o que aconteceu tem um florestador né que deixa a tem um madeireiro que deixa a floresta intacta mas ele adiciona árvores e são essas árvores que ele adiciona que ele corta eu acho que é o caso desse aqui eu acho que é o caso desse aqui em todo caso ele tá plantando e colhendo ao mesmo a mesmo a mesmo tempo tudo bem tá de boa é nossos inscritos disseram que é não não é bom ficar colocando né construção em cima das lugares que a gente tem faz colher tá é claro isso é verdade eu concordo mas a cidade vai crescendo a gente vai vai planejando né e temos faltas de stone e logs é fizemos uma casa de pedra tá feita pessoa ver o pessoal vem morar já com 18 anos né já estamos precisando de casas e de mais madeira bom vamos vamos cortar alguma madeirada aqui já que a gente vai fazer também é é a gente vai fazer um plantio também né vamos cortar aqui uma fileira bonita aqui assim tá faltando tudo só não espero que esteja faltando comida não comida tá de boa é acho que lenha né já começou a faltar é tá tá trabalhando ok aqui também tá trabalhando tá fazendo tábua né a tábua é muito importante para nossa economia 90 tábua talvez nós temos é isso é muitos estoques assim também atrapalha é tem razão quem 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 disse isso e será que a gente pode tentar destruir um estoque com calma aqui e logo logo estão no problema é vamos tentar destruir estoque aqui e remove bom tentar destruir isso aqui assim ok ok tem estoque de madeira aqui e e aqui que produz madeira né e a gente podia ter um estoque de madeira para cá e 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 standard pasture e vamos botar um standard né normal e e e o bison né tem que ser um negócio grande galera que o bicho é grande em 21 por 10 vamos ver quanto é que vai né e e e e e e e e e as decisões vai vai vão caber nesse espaço isso a gente vai ver é bom a gente podia melhorar nossa produção de abelhas né de abelhas não fazer fazer começar a fazer velas né vamos fazer isso é recursos refinados vela 40 e 20 vamos fazer vamos fazer vamos fazer vamos fazer aqui tá e são dois espaços de estrada interessante aqui não ficaria tão ruim não né vou fazer aqui pronto já era e aqui a gente liga ok é muito bem a gente liga essa região com essa e as a o a ser é produzida aqui e vai ser levada para o lugar onde faz as velas vamos fazer mais uma 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 casinha para cá chover roda roda tá sempre fazendo casa para evitar o envelhecimento da população né e os jovens saem das casas dos pais e e vão morar nas outras casas e fazem mais crianças assim que a população vai evoluindo e se a gente ficar muito tempo sem fazer casa da merda o stone stone está baixa tudo bem tudo bem bem vamos botar mais um trabalhador aqui vai aumentar nossa quantidade de stones estamos com muita lenha nesse cara pode parar de trabalhar muita lenha muito bem meus amigos tá evoluindo tá evoluindo é legal aqui tem gente para trabalhar bom vamos botar mais já não temos tantas né tirei a tábua de de funções não pode opa é não temos nenhum por opa não pode o que vai ficar mais ou menos assim tá complicado tá complicado porque não tem muita população e e aqui para caçar o pato o nosso estoque tá bem bonitão muito bem e os dois bisões estão só esperando a construção do pasto para né para ir para casa a reserva de madeira tá baixo já sei meu amigo tá isso aí já tá uma constante né só tá uma constante e não tem gente para trabalhar bom vamos botar um aqui cinco de quatro dois estão aqui e três estão aqui e tem gente tem que botar mais um aqui né mas tá de boa deixa três aqui e dois aqui por enquanto a não dá nem nem para ser assim e nem para ser assim e nós não temos também aqui para trabalhar bom vamos ter que tirar de alguma função tirar de alguma função e vamos tirar um floresta do ore mas com floresta já tá com problema e vamos peixe tá com pouco ai 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 complicou agora hein vamos esperar nascer vamos esperar nascer gente essa aqui não é uma função primordial né não ficou no melhor lugar não hein ficou muito ruim ficou muito ruim muito ruim quis dar uma de espertinho aproveitar duas estradinhas aqui mas não deu certo não ficou feio é mas é a vida vai funcionar vai funcionar vai funcionar é bom eles tiraram aquele estoque feio para caramba dali é pode a gente pode tirar esse daqui também né colocar outras coisas aqui no centro do nosso vilarejo é me disseram para colar para fazer um mercado aqui né bom é uma ideia é uma ideia legal é uma ideia legal acho que não cabe né ver vamos ver tem a escola aqui agora no meio né mais o mercado eu queria fazer para a gente transferir fazer uma nova área uma nova área de povoar é de povoamento um novo povoamento é uma nova cidade aqui tá aqui tá um bom lugar aqui me parece um bom lugar para gente fazer um novo povoamento né né e não sei a opinião de vocês mas coloquem nos comentários e como que a gente vai evoluir dois agora e podemos botar um para trabalhar aqui muito bem faz biwoks ok velas de biwoks de cera de abelha aqui pausa bison ótimo 10 cabe em 10 não tá muito ruim não mas para esse animal precisa de um pasto bem maior esse é o nosso primeiro pasto tá aí meus amigos tá aí os bisonzinhos já estão vindo essa nova casita olha eles aí tranquilidade temos que botar gente para trabalhar também tá aí mais um detalhe bom não vou botar builders por enquanto vou botar pelo menos um aqui aqui eles exigem dois acho que vou tirar um pescador da jogada não temos poucos pescadores muitos herbalistas né bom vamos esperar crescer um pouco a população não tem nenhuma construção tirei a tabla de profissões de novo não tem nenhuma construção no momento então ninguém a gente não precisa de builders tá aqui ó então tá nice vamos deixar por enquanto assim o que que está a faltar logs logs a gente podia pegar algumas aqui né tá fora do alcance da floresta é vamos cortar um pouco aqui e aqui também muito bem como é que está a nossa produção será que a gente já tem alguma vela? hum mel legal interessante aos pouquinhos o nosso vilarejo está evoluindo hum hum carne de pato pena aqui os caras também comem legais legal se quiserem né muito bem estamos sem ervas mas a saúde do povo tá boa tá relativamente boa é só não temos laborers aí não dá né peraí vamos ter que tirar alguém tem que tirar alguém é emergência se não a casa cai a população parece que está envelhecendo né nós não temos um cemitério detalhe nós não temos um cemitério temos poucas pedras para fazer um cemitério hum seria uma boa fazer um cemitério também pra cá fazer um cemitériozinho pra começar viu galera porque é importante também no jogo ter isso tem isso tem um cemitério a galera gosta de visitar os parentes né mortos então muito pequeno muito pequeno muito pequeno aqui ele não aceita aqui muito menos vamos fazer aqui assim o cemitério ó já deu né aqui entrada por aqui tá de boa 40 pedras a gente só tem 19 diminuir ele um pouquinho diminuir bastante aqui é o tamanho mínimo 26 pedras vamos lá builder ótimo aqui tá sem material no problem conseguimos um pouco de madeira ótimo ótimo temos uma quantidade boa de tábuas também né bem boa deixa eu ver aqui 200 tábuas muito bem estamos muito bem com relação a isso vai dar pra gente fazer uma bela economia né com essas tábuas todas vamos ver se a gente faz uma casa com tábua ah vamos fazer essa aqui vamos fazer uma casa mais maneirinha ela cabe aqui inclusive nesse cantinho que eu queria olha que legal fantástico né maravilha 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 agora vem aqui chama pra cá já tá na hora da gente mudar essa estrada também né passar pra um outro tipo de estrada chegou o mercador vamos dar uma olhada no que ele tem para nós se nós temos alguma coisa também para trocar porque nós fizemos uma troca recente então é a gente não tem muita coisa e aí as coisas e as mercadorias são caras uhum semente de ervas hum seria interessante ter um uma plantação de ervas né pra vender ervas medicinais bom por enquanto não vai dar pra gente é uma pena volte sempre meu amigo muito bem então tá aí minha gente tá aí nós já temos os nossos animais começamos uma produção de velas tá aqui feio pra caramba aqui no meio da não era pra ficar aqui não era pra ficar aqui vamos fazer uma casa bem bonita aqui também pra usar nossas tábuas né e é isso minha gente por enquanto é isso daqui a pouco a gente vai começar a incluir esse esse produto na nossa na nossa no nosso mercado né pra gente começar a vender por enquanto acho que a população tá utilizando e a gente poderia fazer uma igreja também tem várias coisas pra gente fazer muita coisa mesmo eu queria muito ouvir a opinião de vocês né qual seria a evolução indicada tá sendo muito legal essa nossa interação valeu minha gente um beijo um abraço e até a próxima fui